Hoje a nossa visita é no Complexo da Cidade do Romeiro. Esse complexo aqui de 177 mil metros quadrados foi construído para acolher quem vem até a capital Mariana da Fé. Aqui é onde está o Hotel Rainha do Brasil e claro também outras atrações. Mas para você matar um pouco da saudade que você deve estar aqui da casa da mãe, a gente vai ter uma companhia muito especial. Quem vai acompanhar a gente aqui na Cidade do Romeiro hoje é o missionário redentorista Irmão Alain. Que prazer ter sua companhia. Olá querida Camila, boa tarde. Uma saudação muito especial para todos vocês, devotos de Nossa Senhora Aparecida. Como bem disse a Camila, vocês estão com saudades do santuário e nós queridos também estamos com saudades de abraçar, cumprimentar vocês que sempre são bem-vindos e cá entre nós, se você vê em Aparecida, um lugar especial para você se hospedar é o Hotel Rainha do Brasil. Irmão, esse complexo todo ele foi criado, foi construído para acolher melhor ainda aquelas pessoas que visitam o Santuário Nacional. E aqui tem alguns pontos bem interessantes. A gente começa falando então do Hotel Rainha do Brasil, que já existe desde 2012, né? Então já é muito tempo de trabalhos aqui na capital Mariana da Fé e faz parte do Santuário Nacional, né? Exatamente Camila. E vocês sabem queridos, que para que você se sinta bem hospedado, acolhido aqui em Aparecida, porque você não quer o conforto aí da sua casa também, quando você visita a casa da mãe, então é aqui o Hotel Rainha do Brasil. Um hotel com o complexo todo preparado, com estruturas, colaboradores. Você tem todo um espaço e curioso, gente, muito pertinho da casa da mãe, do Santuário de Aparecida. Nessa área verde, né irmão? É importante a gente ressaltar isso. Ecológica, próximo à capela Nossa Senhora da Esperança, que nós queremos lembrar quando os portugueses vieram para o Brasil e trouxeram a imagem também de Nossa Senhora da Esperança. Então o Santuário Nacional, Camila e queridos todos, preocupado em desempenhar bem a sua missão, acolher bem também é evangelizar, sentiu assim. Nós podemos ter um hotel com estruturas, com condições, com uma acolhida muito fraterna, muito agradável, para que você se sinta em casa. Por enquanto, o Hotel Rainha do Brasil não está recebendo nenhum hóspede, nenhum devoto de Nossa Senhora, por enquanto. Mas quando isso tudo passar, você venha conhecer o Hotel Rainha do Brasil e também as pessoas que se hospedam aqui, elas têm direito a uma visita monitorada, né irmão? Esta é a novidade. Vocês sabem que o Hotel Rainha do Brasil, desde então de meados de março, quando começamos toda essa pandemia, ele então também se reestruturou, está se reprogramando para a sua reabertura, de acordo com as organizações e orientações do nosso governo, orientações sanitárias também. Nós estamos então, daqui a um pouco, receberemos os nossos queridos Romeiros visitantes e hóspedes. E quem se hospeda aqui no hotel, nesse objetivo de uma acolhida muito próxima da casa da mãe, tem esta grande novidade que é qual? Se você se hospeda aqui durante a semana, você tem uma visita monitorada, uma visita guiada à casa da mãe, com aqueles nossos orientadores preparados para apresentar para você cada pedacinho, o sentido espiritual, místico deste grande santuário, casa da mãe, casa da palavra, casa do povo brasileiro. Irmão, como é um lugar bonito, acolhedor aqui, a gente está próximo a este lago aqui, tem também os cisnes, os patos, é um lugar no meio da natureza, bem acolhedor, bem pertinho de Nossa Senhora. E aqui também tem alguns outros atrativos, né? A gente tem o pedalinho, a gente tem o trem do devoto, que você faz todo um percurso aqui. E é importante a gente ressaltar que esse empreendimento é para facilitar a vida do devoto, né? Exatamente, Camila. Facilitar, acolher bem, tratar bem você, devoto, que merece todo o nosso carinho. E veja que tudo aqui é repleto de símbolo. A Camila começava dizendo da natureza, dos cisnes, os cantar dos pássaros, louvados sejas, meu Senhor, por toda a criação, porque a gente quer celebrar também a natureza. Irmão, vou pedir para o senhor me acompanhar aqui. A gente tem ali a estação Cidade, que é onde tem o trem do devoto, né? Então, quem se hospeda aqui no Hotel Rainha, quem vem conhecer a Cidade do Romeiro, também pode conhecer esse passeio de trem, que é um passeio fantástico. Você tem uma possibilidade maior de ficar em meio à natureza, também rezar, ficar um pouco mais perto do Santuário Nacional. Irmão, aqui também é pertinho do Santuário, né? Dá para vir a pé. Sim, você note bem que, olha, tudo é feito com muito carinho, com muito cuidado para que você seja bem acolhido. Você viu que percurso agradável e perto. E, como a Camila disse, logo ali está a Casa da Mãe Aparecida. Olha, naquele vãozinho da imagem das árvores, você pode contemplar a Casa da Mãe Aparecida. Talvez, Camila, nós estamos aí em termos de 500, 600 metros do Santuário Nacional, o Hotel Rainha do Brasil e todo esse complexo da Cidade do Romeiro, que no ano de 2019 teve essa inauguração, a Estação Cidade, o Trem do Devoto. Um caminho, um percurso muito agradável que você faz de trem pelo caminho do Rosário, que vai até o Porto Itaguaçu, onde a imagenzinha querida da Mãe Aparecida foi encontrada nas águas do Rio Paraíba do Sul. Vejam, queridos, e esse complexo chamado Cidade do Romeiro, nós temos lojas, nós temos um lugar para o seu lanche e nós temos uma pizzaria e um espaço de convivência muito agradável chamado Tutti Santi. E ali também a gente tem os personagens dos devotos mirins, né? O pessoal que vem aqui, que é membro da nossa família Campanha dos Devotos, tem todos os personagens ali espalhados pela área do pedalinho, né? Isso mesmo, Camila, é para conversar com a família dos devotos, é para que você evangelize a criança que tem aí na sua casa desde o começo. Lembrando, nós temos história do escravo Zacarias, é um personagem, a tia Cidinha, o tijolinho Devotos Mirins, enfim, você conhece e pode nos conhecer melhor ainda. Então, faça parte desta linda história. E vale dizer, Camila, todo este espaço não é só um lazer ou só para... Ah, que coisa toda... Não, não. Mas é para que o devoto sinta-se bem acolhido. Você vem, você reza aqui em Aparecida, celebra a sua fé, cresce no amor e na alegria e devoção à Nossa Senhora. Mas é claro, você tem que ser bem acolhido, bem hospedado e ter essa interatividade que a cidade do Romeiro favorece para você. Venha nos visitar quando tudo isso passar. Esperamos por você. Irmão, eu sei que o senhor tem o hábito de vez em quando, né, caminhar por aqui na cidade do Romeiro, estar em meio à natureza, rezando. Como que é para o senhor ter esse espaço para poder rezar, convidando quem está em casa também, para quando estiverem Aparecida, contemplar a natureza por meio aqui da cidade do Romeiro? Também a visita e a sua hospedagem aqui no Hotel Rainha do Brasil e o estar aqui na cidade do Romeiro favorecerá tudo isso. Esse contato com a natureza, o cantar dos pássaros, um espaço para você respirar, caminhar, viver, conviver, relaxar. Queridos, tudo isso é espiritualidade. Isso é saúde também psicológica da alma e nos fará um grande bem. Por isso, nós esperamos vocês. Eu também busco sempre fazer minha caminhada, minhas orações, contemplando essas gentilezas da Divina Providência, sempre claro, Camila, e devotos com a proteção da Mãe Aparecida. Irmão, muito obrigada pela companhia nesse passeio pela cidade do Romeiro. A gente vai encerrando a nossa visita nesse ponto aqui do Complexo do Santuário Nacional. Lembrando a você que quando tudo isso passar, a gente te espera aqui na capital Mariana da Fé, na Casa da Mãe Aparecida. Obrigada. Obrigado, Camila. Um abraço do coração a todos vocês, devotos. Acolher bem também é evangelizar. A Aparecida te espera, te acolhe e a Padroeira te abençoa. Abençoa.